Niterói, Rio de Janeiro Niterói é outra cidade Vitória Vitória Quanto que é isso? Sei lá Sete reais, vai dar Vai dar, vai ser seis Eduardo vai botar um dinheiro lá na conta dele O João tá muito tranquilo, tá achando que ele guardou o dinheiro Tá falando que não tem Ah, porque senão com certeza ele ia falar assim Mas ele ficou Ficou falando calmo Mas tem dinheiro não, não tem não Acho que deve ter uns guardados Ah, ele não falou nada e esqueci Eu não tinha lembrado de falar Mas eu sabia que ia esquecer ainda Acabei lembrando só ali na Tinha acabado de falar com ele Agora 4h20 ali Vai dar a opçãozinha Com as rádio do Rio Que opção bobo, caralho Tinha máfia E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto